Eu quero aqui agradecer o governador do estado, Mauro Mendes, e a primeira-dama do estado, Virgínia Mendes, em nome do projeto Vencer Mais Solidário, que eles adquiriram essas cestas básicas. Eu, juntamente com o prefeito Moisés de Juscemeiras, agradecemos. O prefeito Moisés foi em busca e conseguimos 100 cestas básicas para o município de Juscemeiras. Vamos fazer a entrega para nossas famílias cadastradas, as famílias vulneráveis, aqui do município de Juscemeiras. Vamos estar fazendo essa entrega ainda essa semana. Eu agradeço muito ao governador do estado por esse apoio ao nosso município. Desde já o nosso muito obrigado.